Alô, galera! Olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira aqui no nosso canal, a partir das 19h, essas duas, as princesas da música sertaneja, Micaela e Poliari. Eita, pessoal! Tá bom demais, viu? Vem ver, o programa tá incrível! A gente contou muita história legal e você não pode perder, hein? Tarde não, hein? É lógico que não, é quarta-feira agora, aqui no nosso canal TalkNave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho